O saxofonista Roardo Bernardo e o pianista Omar Fontes fizeram uma apresentação na tarde desta sexta-feira no presídio de Pouso Alegre para a ala feminina. A apresentação faz parte do projeto Sonata Mineira, idealizado por Gleisa Bernardo e patrocinado pela Lei Municipal de Incentivo à Cultura. A primeira apresentação aqui no presídio é para trazer para essas moças um momento de alegria, um momento de reflexão, um momento de contato com a arte. Além desta apresentação para a ala feminina, terá concerto no Centro Cultural e no Conservatório Estadual de Música. Todas gratuitas abertas à população. Bom, é para fazer uma releitura da música mineira, porque a música mineira é muito baseada em voz e violão. E Roardo, o saxofonista, ele quis trazer a música mineira com um novo olhar, que é saxofone e piano. E Roardo, o saxofone e piano.